Fala galera do canal Estamos por aqui fazendo mais um vídeo Para vocês Estamos aqui, eu e mais dois amigos Estamos tirando mais minhocas Estamos fazendo uma pescaria de tilápia Muita tilápia pessoal Muita tilápia mesmo Daqui a pouco vou estar mostrando para vocês Umas fisgadas Pessoal dos dois Está mostrando o que a gente já pegamos também Deixa seu like aí Que esse vídeo é top Errou Joga aí na beira mesmo Dá um salve aí Silvio Fala galera Fala para se inscrever no teu canal Se inscreva lá no canal Vou deixar o link dele na descrição Do vídeo Para vocês entrarem lá Está mostrando para vocês aqui Enquanto ele está pegando ali Quantas eu já peguei E aí pessoal Está mostrando ali A sacola dele também Para vocês verem É muita É muita Aí ó Errou Mas não era para vocês Eu fiz cá Era só tu puxar É só tu puxar Mas se ele bater aqui no agão Não vai para você Vai lá Deixa o menino lá na água primeiro Ó Não é grande mas dá Quero ver ele escapa aí na beira Sua cara de felicidade Caralho Não é grande mas dá Tem ele que vai de um já Já dei ó Já dei ó Já dei ó O cara que é da lila Ah O cara pegou uma curruda de 8 kg lá O cara pegou uma curruda de 8 kg lá O pedaço de currura A gente já está selada, a gente já é o maior rio.